Eu tenho dado aula há muitos anos para atores. Tenho lidado com atores em laboratórios, de construção de personagens, etc. E eu sempre me deparo com essa pergunta. O que faz o ator nascendo? O ator, não entender eu como espectador e como diretor, sobretudo no cinema, o ator ele é, ele não está, ele é. Como ele pode ser, sendo ele mesmo? Ele tem que construir uma figura dentro dele, tecnicamente, com motivações específicas que criem propulsão para a cena, para dar vida à cena. Isso é um processo que começa na leitura do roteiro. A boa leitura do roteiro é uma pesquisa em cima, com perguntas ao roteiro e ao personagem. Essa indagação permanente dele vai permitir que ele construa uma figura onde ele tenha total mobilidade. o personagem é o personagem, ele não está. No palco ele está procurando ser, mas ele está. Eu quando entro no teatro, eu vejo o ator. Quando eu entro no cinema, eu vejo o personagem. Isso é uma premissa fundamental do cinema, porque é a premissa da credibilidade. É o dogma do cinema do cinema. É a credibilidade. O ator é. Esse salto do ator para o personagem tem uma riqueza, uma dose de renúncia, de generosidade muito grande dele. Ele vai deixar de ser, por alguns minutos, ele vai ser o personagem. Ele tem que aprender a lidar com esse momento, esse instante, esse agora do personagem. Basicamente, eu acho que ele tem que ter uma visão do veículo que ele está usando, sendo usado para transmitir para o público, sua emoção, suas ideias a respeito de uma cena, de um personagem. Ele tem que ter uma visão disso, tem que ter uma noção do que é falar e ser disponível para a câmera. Olha, ele não pode ser tão ingênuo e desconhecer a existência da câmera. Ele tem que ter. E ele tem que ser o personagem simultaneamente. Ele vai entendendo progressivamente, num processo de curso, como ele é uma figura dentro do quadro. Como ele é disposto dentro do quadro. se ele está assim, está assim, está assim, está assim, como ele é quando ele está com o outro. Isso é uma coisa que vai nascendo nele por observação. Não é um dever de casa. Não é um dever de casa. Ele vai compreendendo isso na prática. É uma coisa ligada ao processo de inteligência dele. O ator é um ser inteligente. Ele não é só uma figura sensível a captar uma atmosfera do personagem. Não, ele é um ser inteligente que toma decisões. É fundamental que ele tenha essa visão justa, exata, daquilo que ele está fazendo. Todos os cursos que eu dei, e até hoje faço, eu vou por esse caminho. Exercito muito com o ator, improviso, libero ele para que ele seja. E que ele tenha a noção do uso que eu estou fazendo da câmera para captar ele dentro do quadro. Entendeu? Sem mistificação. Continuamente exercitando isso. Ele se habitua. Ele não mistifica a câmera. Ele usa. E é usado pela câmera. Ele sabe disso. É uma aventura. É uma aventura.